Essa é uma doença antiga que acabou tendo a sua denominação no começo desse século. E ela começou sendo chamada de cólon irritável. Depois, autores estudando melhor a síndrome, viram que se tratava de uma síndrome mais complexa e puseram o nome de uma síndrome do cólon irritável. E agora, nos tempos atuais, visto que a doença não é só do cólon, mas envolve o intestino também delgado, o melhor nome e o que melhor define a doença, e o que é aceito hoje, é que se chama a doença como síndrome do intestino irritável. A síndrome do intestino irritável é um distúrbio funcional do trato digestivo. O termo funcional caracteriza doenças nas quais não há evidências de alterações morfológicas estruturais ou bioquímicas, e pode envolver acentuação, inibição ou simplesmente modificação da função de um órgão sem mudança em sua estrutura. É de fundamental importância o diagnóstico adequado da síndrome do intestino irritável, em função da alta incidência na população em geral. Hoje se estima de que 15 a 18% da população, por exemplo, no Brasil, tenham ou em algum momento da sua existência, vão ter os sintomas dessa síndrome. Então isso é muito importante, fazer o diagnóstico, e mais do que fazer o diagnóstico, fazer o tratamento adequado. Você tentar melhorar, ajudar esses pacientes no seu dia a dia. Então o diagnóstico é importante e para, inclusive, fazer o tratamento adequado. A síndrome do intestino irritável pode atingir pessoas de todas as faixas etárias e camadas sociais. Porém, a maioria dos indivíduos afetados pela síndrome do intestino irritável não consulta o médico, e apenas uma pequena minoria é referenciada para o gastroenterologista. No diagrama de Venn podemos observar, 14% da população é afetada pela síndrome do intestino irritável, 30% procura atendimento médico, 14% dos pacientes vistos pelo clínico geral são referenciados para o gastroenterologista. Dentre os fatores desencadentes ou agravantes temos fatores emocionais, os químicos, os nutricionais, os fatores endócrinos e, ainda em discussão, o fator infeccioso. Por que é importante fazer o diagnóstico da síndrome do intestino irritável? A importância de se fazer o diagnóstico, o porquê de se fazer o diagnóstico, é a possibilidade de tratar efetivamente a complexidade de todos os sintomas que um paciente com síndrome do intestino irritável apresenta. Como fazer o diagnóstico da síndrome do intestino irritável? O grande problema é como fazer o diagnóstico. Não existem marcadores químicos, não existem marcadores bioquímicos, certo? Como é que nós vamos fazer o diagnóstico? Bem, o diagnóstico não deve ser por exclusão. O diagnóstico deve ser um diagnóstico positivo da doença. Os sintomas positivarem que realmente o doente tem a síndrome do intestino irritável. Nunca é demais ressaltar a importância da realização de anamnese e exame físico completos e investigação adequada para se constituir uma base sólida para o tratamento da síndrome do intestino irritável. Diagnóstico positivo da doença. O diagnóstico da síndrome do intestino irritável deve ser positivo e não de exclusão. Deve-se evitar, a todo custo, o uso indiscriminado de testes diagnósticos. Esse tipo de abordagem pode gerar medo e insegurança no paciente. Considerar a história clínica do paciente. Como em qualquer doença crônica, é importante determinar as razões imediatas da visita do paciente. Há exemplo de novos fatores de exacerbação, como mudanças de dieta. Preocupações pessoais, como óbito na família. Fatores ambientais de tensão. Perda afetiva importante. Comorbidade psiquiátrica, como depressão ou ansiedade. Comprometimento das funções habituais, como dificuldades no trabalho ou na vida social. Motivos ocultos. Abuso de narcóticos. Dúvida diagnóstica transmitida ao paciente. Os quadros de síndrome do intestino irritável podem se apresentar de forma complexa. Por isso, recomenda-se a adoção de critérios diagnósticos que são baseados nos sintomas. Mas, vários critérios foram criados, talvez até do ponto de vista mais acadêmico, para que pudesse a linguagem médica ser uma só, quando falar que um doente tem a síndrome do intestino irritável. Esses critérios começaram com o Manning. E depois, um grupo de experts, reunidos em Roma, fizeram o critério de Roma I, em 1989, e agora, recentemente, os critérios de Roma II. E esses critérios definem quais são os sintomas e os sinais que um paciente deverá ter para se fazer o diagnóstico de síndrome do intestino irritável. Os critérios de Roma II, de 1999, definem dor e ou desconforto abdominal contínua ou recorrente com pelo menos 3 meses de evolução, associada a 2 ou 3 características abaixo. Alívio com a evacuação, alteração da frequência das evacuações, alteração da forma das fezes. Vale vermos alguns sintomas que dão suporte ao diagnóstico da síndrome do intestino irritável e tem valor cumulativo. Menos de 3 evacuações por semana, mais de 3 evacuações por dia, fezes duras ou fragmentadas, fezes líquidas ou pastosas, esforço excessivo durante a defecação, urgência, necessidade urgente de defecar, sensação de evacuação incompleta, mucorreia e sensação de plenitude, distensão ou inchaço abdominal. Há ainda os sintomas digestivos não colônicos, que são referidos por cerca de metade dos pacientes e incluem pirose, náusea, vômitos, plenitude pós-prandial, saciedade precoce e várias alterações motoras, como distúrbios motores do esôfago, alterações motoras do estômago, intestino delgado e vesícula biliar, etc. Vale registrar também as manifestações clínicas não digestivas, que são comuns e relacionadas principalmente a alterações do humor, irritabilidade, cefaleia, fadiga, tonturas, insônia, etc. É importante ressaltar, porém, que a dor abdominal é o sintoma mais comum, quase sempre difusa, mal definida e de intensidade variável, geralmente moderada. Hoje, a síndrome do intestino irritável tem valorizada a sensibilidade visceral, que é a responsável pela dor. A dor tipo cólica é um dos sintomas mais importantes e presentes em 95% dos pacientes que têm a síndrome do intestino irritável. E essa dor, ela é frequentemente, como já disse, encólica e tem como característica poder se localizar em qualquer dos quadrantes abdominais. A dor abdominal, segundo resultados do inquérito nacional, esteve presente em cerca de 95% dos pacientes com diagnóstico de síndrome do intestino irritável, sendo predominantemente difusa e de intensidade leve a moderada. A frequência da dor abdominal em relação à localização, difusa, 49,6%, hipogástrica, 28%, periumbilical, 25,5%, epigástrica, 20%. É importante chamar a atenção do seguinte, feito a suspeita de um diagnóstico de síndrome do intestino irritável, deve-se levar em conta os sinais de alerta, porque são esses sinais que poderiam mostrar ao médico a possibilidade da concomitância de uma outra doença que muitas vezes pode também merecer o tratamento. Vamos ver os principais sinais de alerta. Febre, anemia, enterorragia, emagrecimento, diarreia persistente, constipação grave, sintomas noturnos, história familiar de câncer no aparelho digestivo, início dos sintomas acima dos 50 anos. Alerta para doenças concomitantes. Agora vamos ver como se dá a classificação da síndrome do intestino irritável. A síndrome do intestino irritável é classificada de acordo com o sintoma preponderante que esse paciente tenha. Isso é classificado em três possibilidades, cuja característica principal é a diarreia, um outro grupo de pacientes cuja característica principal é a constipação, e um outro grupo, também grande, onde, na realidade, há alternância entre períodos de diarreia e períodos de constipação. Segundo um estudo nacional realizado em 1998, com 2.261 pacientes com diagnóstico de síndrome do intestino irritável, a forma de apresentação do hábito intestinal foi a seguinte, diarreia e constipação, 41%, predomínio da diarreia, 37%, predomínio da constipação, 22%. A frequência alterada da evacuação foi identificada em todos os pacientes estudados. As fezes são de consistência variável, podendo ser pastosas, líquidas ou, em caso de constipação, endurecidas ou em síbalos, fezes caprinas. Podem ser de pequeno volume, às vezes recobertas por muco, ou, ao contrário, pode haver um grande número de evacuações líquidas ou passagem frequente de fezes fragmentadas. Algumas das características da diarreia Pode ser permanente ou intermitente. Algumas evacuações podem consistir somente de muco. As evacuações são precedidas de dor abdominal, tenesmo e urgência na maioria dos casos, que ocorrem preferencialmente pela manhã e após as refeições. Já no caso de constipação intestinal, observa-se, tende a piorar com o correr dos anos, períodos de constipação são intercalados com períodos de diarreia, em parcela significativa de pacientes. Outro fator importante é definir a intensidade dos sintomas, porque a intensidade dos sintomas vai orientar o tratamento. E nós devemos definir como os sintomas da síndrome do intestino irritável podendo ser leve, moderado ou intenso. Vamos ver mais detalhes sobre cada uma das classificações sobre a intensidade dos sintomas da síndrome do intestino irritável, a começar pela leve. A maioria dos pacientes que têm os sintomas leves da síndrome do intestino irritável, eles frequentemente nem procuram atendimento médico. É uma diarreia passageira com um pouco de dor abdominal e ele contemporiza às vezes com um tratamento caseiro. Essa é a frequente característica desse tipo de doença, de doente com sintoma leve. Agora vamos ver mais características da forma moderada de intensidade dos sintomas. No caso da moderada, já são pacientes que têm o sintoma mais importante, são sintomas que alteram a sua vida social, alteram muitas vezes a sua ida ao trabalho, à escola. E esses indivíduos procuram atendimento médico. Às vezes atendimento primário, no posto de saúde, às vezes é um tratamento secundário, numa clínica especializada com o gastroenterologista. E temos ainda a forma grave, a manifestação intensa da síndrome do intestino irritável. E tem um pequeno grupo, felizmente raro, que é o dos sintomas graves. Esses, sim, sofrem muito com os sintomas, a dor é muito importante, a diarreia ou a constipação bastante severa ou grave. E esses, então, merecem um tratamento mais, de maior atenção, às vezes até um tratamento mais intensivo em hospitalização. Vamos verificar quando pode ser necessária a realização de exames complementares no processo de investigação diagnóstica da síndrome do intestino irritável. No paciente considerado como portador da síndrome do intestino irritável leve, frequentemente o diagnóstico é o diagnóstico positivo. Com os sintomas você já faz o diagnóstico. Nestes que têm, entretanto, a forma moderada da doença, Muitas vezes, exames outros são necessários, como vocês verão a seguir. Nível primário de investigação da síndrome do intestino irritável pode compreender a realização dos seguintes exames complementares. Hemogramo completo, hemosedimentação, protoparasitológico, 3 amostras, sangue oculto nas fezes, exames bioquímicos, na dependência de condições específicas, e raio-x simples de abdômen, em casos especiais. Em contrapartida, nos pacientes que têm os sintomas graves, este sim merece uma pesquisa muito criteriosa da existência ou não de outra doença concomitante. Alguns dos exames que podem ser realizados no nível secundário de investigação diagnóstica. Avaliação endoscópica, retossigmoidoscopia, colonoscopia. Avaliação radiológica, enema opaco, trânsito de delgado. O impacto da síndrome do intestino irritável varia em cada indivíduo. Alguns com os sintomas característicos dessa síndrome apresentam um comprometimento da qualidade de vida, prejudicando suas atividades diárias e seu desempenho geral. Por isso, é muito importante, durante a abordagem clínica dos pacientes com a síndrome do intestino irritável, estabelecer uma relação médico-paciente positiva, criando com o paciente um vínculo que servirá como uma base sólida da terapêutica. A síndrome do intestino irritável é complexa, mas quando se aborda um doente com esta síndrome, o tratamento deverá ser individualizado, o tratamento deve merecer o tratamento de acordo com a intensidade dos sintomas e não se pode esquecer o valor das suas relações biopsicossociais. O tratamento do paciente com síndrome do intestino irritável engloba uma série de medidas. Educação do paciente sobre a doença e os sintomas. Tranquilizar o paciente tem valor terapêutico e promove melhor aderência ao tratamento. Outra medida é o aconselhamento dietético e do uso de fibras. A relação entre o alimento e o comportamento do intestino ainda é controversa, porém, alguns componentes da dieta podem exacerbar os sintomas da síndrome do intestino irritável. A intolerância alimentar é reconhecida como sendo importante e os principais grupos de alimentos referidos são os que contêm lactose, sorbitol e frutose, as gorduras, os que aumentam a produção de gases, como couve, feijão, repolho, maçã, etc. os possíveis exacerbadores, álcool, cafeína, fumo, chocolate, tomate, menta, carboidratos, bebidas gasosas e gomas de mascar. A atitude do médico com relação a dietas restritivas deve ser prudente. Agora vamos ver algumas características do tratamento medicamentoso. O emprego de medicamentos é dirigido para o tratamento sintomático dominante em cada caso clínico, levando-se em conta a intensidade e a frequência dos sintomas, dor e distensão abdominais. As medicações utilizadas com mais frequência no tratamento da dor na síndrome do intestino irritável são os antiespasmódicos. Estudo meta-analítico sobre relaxantes da musculatura lisa ou antiespasmódicos com classe terapêutica foram significativamente melhores que o placebo na avaliação global do tratamento e na melhora específica da dor abdominal. Algumas das drogas que mostraram eficácia superior ao placebo na síndrome do intestino irritável Brometo de simetrópio, composto antimuscarínico Brometo de pinavério e brometo de octilônico ou utilítico derivados de amônio caternário com propriedades de antagonistas do cálcio Trimebutina, antagonista periférico dos opiáceos Imebeverina cloridrato, derivado da metoxibesamina Tratamento da constipação, aumento de fibras na dieta ou uso de produtos específicos, drogas laxativas Tratamento da diarreia à base de opiáceos Quanto às alterações psicológicas, o uso mais frequente são os antidepressivos quer tricíclicos, quer inibidores da recaptação da serotonina O tratamento deve basear-se na natureza e gravidade dos sintomas No grau de modificação fisiológica e comprometimento funcional E nas características das alterações psicossociais As perspectivas do tratamento para o paciente Remissão dos sintomas Convivência com síndrome do intestino irritável Manutenção da qualidade de vida e da produtividade Na síndrome do intestino irritável É importante se fazer o diagnóstico adequado Para que possamos realizar um tratamento efetivo Objetivando a melhora da qualidade de vida dos nossos pacientes Música 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 Legenda Adriana Zanotto